Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quinta-feira começa agora. O ex-governador do Estado, José Melo, foi preso pela Polícia Federal. Melo foi alvo da terceira fase da Operação Maus Caminhos. Ele já havia deixado o governo no Estado em maio desse ano, depois de ter o mandato cassado pelo TSE por compra de votos nas eleições de 2014. O ex-governador foi preso no sítio dele, em Rio Preto da Eva, a cerca de 80 quilômetros de Manaus, e trazido para a sede da PF. O caseiro também acabou detido por porte ilegal de arma de fogo. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Um no salão de beleza que seria da ex-primeira-dama Edilene Melo, e também na casa do ex-governador, aqui em Manaus. Lá os agentes apreenderam relógios, carros e cerca de 300 mil reais em dinheiro. José Melo é acusado de receber propina de empresários de um esquema fraudulento, que desviava dinheiro da saúde do Estado. O principal indício contra Melo é o atual patrimônio dele. Entre as várias casas do ex-governador, consta uma mansão de cerca de 8 milhões de reais. Calcula-se qual o rendimento que teria o ex-governador. O ex-governador, ao que foi levantado, não é um empresário. E se analisando esse vencimento com a evolução patrimonial dos bens que ele alcançou, há uma discrepância muito grande. A suspeita é de que José Melo recebia propina do líder da organização criminosa, o médico e empresário Mohamed Mustafa, preso na primeira fase da Operação Maus Caminhos. Segundo a polícia, Mohamed era quem dava propina a ex-secretários, em troca de contratos, agilidade no pagamento dos serviços prestados e também para que eles acobertassem outros crimes. Acobertar determinadas irregularidades, uma prestação de contas mal feita ou que nem sequer foi feita ou não foi feita em tempo hábil ou de forma correta. Isso passava batido para que o grupo obtivesse essa vantagem também. As investigações apontam que o ex-governador José Melo usava os próprios familiares para ocultar o recebimento de propina, que acontecia de pelo menos duas formas. Uma por meio de depósitos que foram feitos nas contas das empresas da ex-primeira-dama do Estado, Edilene Melo, e outra pela Secretaria de Administração e Gestão, ocupada na época pelo irmão do ex-governador, Evandro Melo, que também está preso. A polícia encontrou com o irmão do ex-governador um depósito de 300 mil reais. Parte dele seria dado a Melo, de acordo com a Polícia Federal. Além de Evandro Melo, estão presos também os ex-secretários de Saúde, Pedro Elias e Wilson Alecrim, e o ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan. Todos estão no CDPM na BR-174, em uma ala separada dos outros detentos. Eles foram alvos da segunda fase da Operação Maus Caminhos, chamada de Custo Político. Esta terceira fase foi chamada de Estado de Emergência. Quando foi decretado pelo governo do Estado, o Estado de Emergência Econômica. Através de um decreto, o governador decretou esse Estado de Emergência e criou também um gabinete de crise para gerir o problema. Os ex-secretários que faziam parte do gabinete de crise são justamente os que estão presos. José Melo deve fazer exame de corpo de delito. A expectativa é de que ele fique no mesmo presídio onde estão os ex-secretários de governo. E hoje pela manhã, motoristas do Uber fizeram uma manifestação na Cachoeirinha, Zona Sul, em frente à sede do Manaus Trans, para pedir a regularização da categoria. A manifestação foi pacífica. Alguns motoristas que trabalham no aplicativo Uber se reuniram na sede do Manaus Trans para fazer algumas reivindicações. Entre elas, o direito de trabalhar livremente em Manaus. Onde muitos pontos de Manaus nós somos perseguidos. Essa é a palavra. Perseguidos pelo Manaus Trans. Perseguidos. Plataformas do aeroporto que são fechadas em comum acordo com os motoristas para que nós e outros veículos parem em fila dupla e fica um agente do Manaus Trans exclusivamente para nos multar. Nesta quarta-feira, dois veículos que fazem transporte pelo aplicativo foram apreendidos. Aqui na capital, 7 mil motoristas atuam no Uber. Entre eles, Valdenei, que está há sete meses na atividade e diz que depois de oito anos desempregado, conseguiu renda por meio do aplicativo. Tirar uma renda mensal para sustentar a minha família. É da onde hoje eu estou buscando. E aí temos essa dificuldade. Eu queria até pedir a essa população que nos apoie. Porque eu falando como motorista, como usuário também, eu como usuário da Uber, veio um transporte para nos ajudar e ajudar várias partes de família. Os motoristas do Uber dizem que têm interesse na legalização da profissão. Em nota, o Manaus Trans informou que os motoristas do Uber se comprometeram em não desrespeitar as leis de trânsito. O órgão informou ainda que as reivindicações dos motoristas vão ser estudadas pela Prefeitura, que vai tentar acelerar junto aos órgãos competentes a regulamentação da profissão. Agora você vai conhecer as principais manchetes do nosso Em Tempo Impresso de amanhã. Leia amanhã no Jornal em Tempo. Polícia procura mulher suspeita de vender passagens aéreas falsas. Bancada do governo boicota a votação do orçamento na Assembleia Legislativa. Professores da rede estadual fazem protesto em frente à Assembleia. E ainda há repercussão sobre a prisão do ex-governador José Melo. Um corpo foi encontrado em uma área de mata na comunidade Fazendinha, Zona Norte de Manaus. Já no Viver Melhor 2, também na Zona Norte, um homem foi morto a tiros e apauladas depois de denunciar o tráfico de drogas na área. O adolescente ainda não identificado foi morto com um tiro na nuca. Segundo a polícia, ele foi perseguido e agredido antes de ser executado. A vítima foi encontrada nessa área de mata aqui na Rua dos Mangaris, na Fazendinha, Cidade de Deus, Zona Norte da capital. De acordo com os moradores, eles ouviram um barulho de moto por volta de uma e meia da manhã e vários disparos de arma de fogo. E até o momento, para nossa surpresa, principalmente pelas características físicas, vemos que trata-se de um menor, ainda não foi identificado, ainda não compareceu nenhum familiar no ML até o momento, que é de se estranhar. A vítima trajava uma bermuda e estava descalço. Imagens de uma câmera de segurança de uma das casas pode ajudar a polícia a identificar o autor do crime. E na Rua Macaúba, no Viver Melhor, também na Zona Norte de Manaus, um homem foi morto com um tiro na cabeça. O crime foi por volta das três horas da madrugada de hoje. Para a polícia, a vítima pode ter sido morta porque denunciou o tráfico de drogas no local. Há rumores que isso já tem sido divulgado, que ele teria feito algum tipo de denúncia, mas também não temos como afirmar isso. Testemunhas disseram à polícia que dez bandidos retiraram a vítima de dentro da casa dela e que, além do tiro, o homem foi agredido a pauladas. Ele estava com os pés amarrados e um pano enrolado no pescoço, além da bermuda abaixada próxima ao joelho. A especializada em homicídios e sequestros investiga os dois casos. A Marinha do Brasil intensifica, nesse período do ano, a fiscalização nas embarcações que viajam pelo Estado. Tudo para evitar irregularidades e acidentes. Fim do ano é época em que muitos querem viajar. E aqui na região, um dos meios de transporte mais procurados é o barco. Por isso, nesse período, a Marinha intensifica a fiscalização. O principal objetivo da fiscalização, nesse período, em que as festividades de fim de ano e existe o fluxo natural de aumento de embarcações saindo ou chegando no Porto de Manaus, com consequentes transportes de pessoas, passageiros e cargas, é evitar que acidentes ocorram. Documentação, coletes, lotação, são itens a serem inspecionados nas embarcações. Pelo menos 60 barcos estão sendo fiscalizados diariamente. Caso algum esteja fora da regularidade, pode pagar multa de acordo com a infração. No dia 31 de dezembro, pelo menos 7 equipes da Marinha vão estar trabalhando na área da Ponta Negra para evitar qualquer tipo de acidente. A gente vai ter pelo menos 7 equipes, 7 embarcações lá na Praia da Ponta Negra. A partir do início do dia, sendo reforçado gradativamente à tarde e principalmente à noite para que as embarcações que vão estar fundeadas ali não tenham problemas referentes a acidentes, não ocorram acidentes, não estejam regulares. Esta autônoma vai viajar pela primeira vez de barco para Nova Olinda do Norte. Além da segurança, ela prioriza o tratamento. O tratamento do dono do barco, do Proviedade, devia ter câmera no barco devido a muitos roubos, está tendo roubos também. A gente está a casa, a gente não pode estar de olho na mercadoria, né? Eu levo bastante mercadoria e tenho que ficar bastante olhando. Para denunciar irregularidades e embarcações, é só ligar para o número que aparece no seu vídeo. Um projeto da Secretaria Estadual de Assistência Social quer tirar meninos e meninas das ruas no período de férias. Ele é realizado na Colônia Antônio Aleixo, zona léssia da capital. As ruas da Colônia Antônio Aleixo escondem um problema social que envolve crianças e adolescentes. Um levantamento da Secretaria de Assistência Social revelou que quase todas as crianças que pedem esmolas nas ruas da capital são aqui da Colônia Antônio Aleixo. O desafio é mantê-las na escola e longe do trabalho infantil. Nas férias é ainda mais difícil. Por isso, um projeto foi criado. Aqui as crianças participam de atividades esportivas, oficinas de arte e aprendem a dizer não para o trabalho infantil. O projeto oferece, além dos cursos profissionalizantes, toda a parte documental dessas famílias, a perspectiva de, no término desse curso, a inclusão dessas famílias também no crédito solidário oferecido pelo governo do Estado. Essa menina de 13 anos aprendeu a lição bem cedo. Alguns coleguinhas já te chamaram para ir para o sinal? Você já chegou aí ou não? Não. Por que você nunca quis ir? Porque eu estudo e eu acho que é muito perigoso, né? E assim, acho que a esmola é um pior presente que a pessoa pode receber. E acho que a gente tem que estudar, não ir para o sinal. 232 crianças são atendidas aqui. A colônia de férias tem apoio da organização não governamental Pequeno Nazareno. Nós fazemos visita domiciliares, acompanhamos quando eles se encontram nas sinaleiras de Manaus. Ficamos tristes, né? Porque isso vai contra o ECA. Não pode. É um trabalho, entre aspas, que não é trabalho. É uma situação insalubre, né? E diante disso, nós buscamos outras vias. E uma delas é fazer a colônia de férias. Para a dona Adriana, que é mãe de três filhos, o projeto veio em boa hora. E é importante, eles passam o dia para cá, chegam em casa tarde, não tem muito tempo para estar na rua. E é importante isso, né? Estão aprendendo alguma coisa, né? Coisa boa, né? No futuro, né? Vai servir, né? Com certeza. E tudo isso aqui vai funcionar durante quase todo o período de férias nessa escola da colônia Antônio Aleixo. O projeto só termina dia 26 de janeiro. Até lá, eles vão ter muitas atividades para fazer, vão se divertir e ser criança. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias de São Paulo. Outras notícias de São Paulo. E aí E aí E aí E aí E aí